A decisão do campeonato de 1981, Bahia Renato Alves e Augusto, Geraldão Washington, Edson Suárez, Leo Oliveira, Elinho, Ozzy, Taril e Gilson, Vitória, Ivan, Sidney, Caxa Alexandre Marquinhos, Edson Suárez, Marinho e Cacuzinhos Procópio, Fumanju, César e Aladim, Arbitragem do Uruguai, Roque Cerulho, os seus auxiliares, Oscar Escóforo e Leopoldo Gaeta. E atenção, começa a decisão do campeonato baiano de 1981. Quem ganha o jogo é campeão baiano, se empatar tem mais uma partida no próximo domingo, dia 6, aqui no Estádio da Fonte Nova. Eu vejo um grande público, acho que vamos ter recorde de tudo, vamos lá. Entra a Caxa de Cid e a jogada com o jogador da equipe do Bahia Gilson. Fica contundido o Gilson, passa os jogadores do Bahia para cima de Caxa e o árbitro Cerulho começa a primeira conclusão no Bavi. A entrada dura de Caxa, Edson Suárez partiu. Vejam, senhores, a postura do árbitro. Vejam que o árbitro não se aproximou do bolo e pode começar a partida com muita expulsão no Estádio Atávio Mangabeira. Primeiros momentos do Bavi decisivo. Léo, alguém cobertura. Pegou o Dario livre. Cruza. A bola é defendida de maneira espetacular por Ivan. Quando a defesa do Vitória tentou forçar o impedimento que o bandeirinha da Federação Paulista, Leopoldo Aeta, não deu. E encosta para Ovi. Entrou, levou vantagem a Elinho. Atrapalhou-se vantagem de Elinho ainda pela direita. Gilson na área. Entra com a Caxa e coloca pela linha de fundo do escanteio. Quando Gilson já se preparava para a meia puxeta na cabeça da pequena área. Não houve nada. Linda bola de Tlocópio. Agora do Bahia, para a jogada. Um manchum numa linda jogada. Pode nascer o gol, jogou para a César. É gol! Fazer, camisa número 9. Marco Pinto que pode decidir o campeonato para o Vitória. Aquilo que foi dito há instantes atrás. O Vitória poderia matar a jogada no contra-ataque. Não reclama Renato porque não houve coisíssima alguma. A avançada, o Fumanchu aproveitou muito bem. Elinho. Dominou. Soltou para Gilson. Invadiu com perigo o fuzila. Arrra a direção do gol e coloca pela linha de fundo a tira de meta. Joga na área. Subida de Tarinho. Bate na trave. A bola bateu no pau do gol. Perulho. Lá. Atilão. Pega lá o quarteiro. É gol! E o fim, camisa número 7. Gira o corno com o ferro no estado em Paco Bahia. Viva o público, sabe a bandeira. Um a um. Um a um. Na esquerda pela esquerda. Só tem uma coisa, telespectadores. O gol de empaque aconteceu muito cedo. No caso, produtório. Dario. Um a um. Dario. Mais a curva, Dario. Rodou por dentro, penetrou, Gilson. Saiu o goleiro. Vai ter expulsão de campo no estado da ponte Nova, telespectadores. Gilson tirou a camisa e saiu rolando, veio para a pista. Quando o ato da partida vai tomar conhecimento do que se verificou. Vamos ver a decisão do ato da partida. Dario pela ponta esquerda na briga com Chata. Dominou Dario. Levou para o campo. Ainda Dario. Desculpa, se expulsam. O pulso Chata do jogo. O pulso Chata da partida. Sustou sem bola o jogador da equipe do Bahia. Direção de TV, Estadeu Brandão no primeiro tempo. Jura, Cinaronha no segundo. Desce Martinho. Esta bola é boa. Não há impedimento. Para mim não ouço. Não. Para mim não ouço. Botou o time na taxa de ouro. O fim de papo. Bahia campeão com justiça. É a melhor campanha. É a melhor campanha. Termina o jogo no estado da ponte Nova, telespectadores. Bahia. Campeão baiano de 1905.